Rapper G.A.P.S Filho de Paco Jens Natural de Arrame Susana Sasterdote B El EZ na casa Hermoso de Garandina Papi Acubó Para a Borella você votar que eu vou desprezá-la Se não foi nesta na longe o seu E na longe o seu Não foi nesta na longe o seu E lá no, e lá no, e lá no Pão garola, biline, bocachia bom E lá no, e lá no, e lá no, e lá no Pão garola, biline, bocachia bom Pão garola, biline, bocachia bom Não é meninos de gosto e garandina Papeta fala e chato Mas se que percebe muito bom Obe conseguiu demais com o pai Assim puta ganha, bofileta muda every day Deixa bancadas de fumacharo Põe vida pancadas Obe mamá com o papá Respeita mamá com o papá Ser filho obediente Cabo ser desobediente Assim mofo nesta na longe o seu E na longe o seu Mufu nesta na longe o seu E lá no, e lá no, e lá no Pão garola, biline, bocachia bom O que é que é que é isso? Educação de ruas do calafé Obvio consiga que ele é bom lembrar Disobidência que ele é com a fama E falta respeito para o pai com o mam Senta consiga de exibir a infância Esse mundo é um rabo de pumba Senão a nossa sociedade vai ser uma tumba Mura! Mura! Senta educação de base No caminho ao carantão, assim meu filho é melhor Comprir respeito para o sol Obvio consiga de mãe com o pai Isso não é um cabudana por vir Fuma cigarro Baila de noite Roba de gente Irmão pare que a solução Que eu vou andar errado Obvio mamá com o pai Para eu ser um exemplo Na sociedade Irmão cigarro andina pode acabar Para a bora e já vou secutar Que eu vou desprezar Assim meu filho é muito longe Meu filho é muito longe Meu filho é muito longe Que que eu vou andar different afterlife Nia Legenda Adriana Zanotto